Olha que jardim bonito! Eu chamei a Delsa para o jardim e eu disse para ela Se a gente chega em uma casa que tem flores, com certeza a pessoa é muito feliz Sou uma mulher batalhadeira, toda a vida fui, fiquei viúva, criei meus filhos tudinho Sem pedir auxílio a ninguém Mas a vida é assim, tem gente que fica só esperando pelo governo, esperando pela prefeitura Seja por quem for, pelos políticos, a gente não tem que ficar esperando por ninguém, né? Não, não Tem que fazer a nossa parte Que viver a custa do seu suor Tu está com esse jardim há quanto tempo? Está com mais de 22 anos Essa daqui eu chamo riso do padre, né? Entendi Essa daqui eu chamo Violetinha, mas eu não sei Violetinha? É As pessoas em casa vão saber se é Violetinha mesmo É, mas eu não sei o nome dela E tu mora aqui com quantas pessoas? Somos cinco pessoas Cinco pessoas E tu tem um filho? É, ele está, ele estuda lá em Rio Branco Ele estuda engenharia civil Daqui uns dias, o Marechal Taumaturgo terá um engenheiro civil prestando serviço à comunidade Tu tem uma horta ali, é? Tem, a minha horta aqui é muito difícil de paú, né? De construir Você que tem, que acha que não ter paú é problema Inspire-se aqui A dona Delsa que ela pode te ajudar Tem até tomate, eu estou enganado? Tem tomate Nós vivemos aqui na lama, né? A gente saia e ia na rua Quando chegava, era preciso pedir água na metade da viagem Para lavar os pés Porque não podia se apresentar lá no centro da cidade, né? Com os pés todos melados de lama Meu Deus do céu, como que pode, né? É uma mudança muito grande, né Delsa? É Parece que já está finalizando, né? Tá, graças a Deus que já está finalizando Estou feliz, pô, hoje o senhor, como é o seu nome? Kennedy Kennedy está me entrevistando aqui Que eu nunca fiz esse... Nunca dei uma entrevista em canto nenhum, né? E hoje estou sendo entrevistada Eu digo sempre lá na redação da agência de notícias Que o Acriano gosta de se ver Ele gosta de... O Acriano é bicho apresentado, é ou não é? É, mas eu não gosto, não E como é que você aceitou a entrevista para mim, mulher? Pelo convite, pela educação, né? Oh, que elogio! Ganhei o dia! Delsa Delsa Batista É Figueira Batista Figueira Batista É aposentada, é uma mulher feliz Que sabe o que quer da vida Tem netas e bisnetas E... Beijo para vocês Dá um tchauzinho para eles, Delsa Obrigada Tchau 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 O que é isso?